Música Em nome do Santa Cruz Futebol Clube, quero aqui agradecer a presença de todos vocês Doutor Vitor Pessoa de Mello, presidente do Conselho Deliberativo Doutor Álvaro Maia, vice-presidente do Conselho Deliberativo E doutor Gabriel Souza, nesse ato representando a Álvaro de Marçal O motivo da nossa reunião hoje é basicamente para apresentar a nossa imensa torcida Os sócios, ao Conselho, à empresa que nós decidimos pela contratação Para assessorar o processo de SAF, ou seja, a Constituição, o diagnóstico da Constituição E posteriormente a captação para que a gente possa formalizar e efetivar A tão sonhada SAF da nossa torcida, do nosso clube Então, dito isso, eu vou passar para o doutor Gabriel Souza, que vai falar um pouco sobre a Álvaro de Marçal Como todos sabem, é uma empresa líder mundial, inclusive, que vem somar ao clube nesse momento Dentre outras tantas empresas também competentes que a gente tinha a possibilidade A opção pela Álvaro de Marçal foi pelo seu cabedal de conhecimento Inclusive, já foi experiência no segmento esportivo e de futebol E o doutor Gabriel vai ter a oportunidade de falar para vocês Onde efetivamente eles já atuam Então, assim, nesse momento eu dou as boas-vindas, Gabriel A você, à empresa, para que a gente faça esse primeiro movimento Que é o diagnóstico, para posteriormente fazer uma proposta oficialmente Para que a gente possa formalizar a criação da SAF E trazer efetivamente os investidores e que a gente possa oficializar isso dentro de breve Esse contrato, bem lembrar, é um contrato de 90 dias inicialmente Esses 90 dias são para efetivamente haver esse diagnóstico, esse estudo E a Álvaro de Marçal apresentar as proposições Não só em termos internos nossos, mas também de captação Esse contrato está assinado do dia 30 de setembro Que foi o prazo que nós demos para a gente formalizar essa parceria Então ele já está em atividade Então eu vou passar para o doutor Gabriel Souza para fazer a sua apresentação E depois a gente abre para as perguntas E fique muito à vontade Mas dizendo que hoje é um dia muito importante para o clube É o primeiro passo, efetivamente, para formalizar a nossa SAF Ou seja, a partir de agora a gente sai daquele momento de expectativa De todos, a torcida, o conselho, enfim, todos estavam tão ansiosos Pela essa questão da SAF Mas hoje a gente está ao primeiro passo Que é a contratação da Álvaro de Marçal Para posteriormente a gente apresentar formalmente a nossa SAF Então, doutor Gabriel, com a palavra Obrigado, presidente Boa tarde a todo mundo Obrigado pela presença Vou primeiro apresentar rapidamente a Álvaro de Marçal Falar um pouco do que a gente tem feito No setor de esportes e entretenimento E depois falar um pouco sobre o nosso projeto aqui Junto com Santa Cruz Álvaro de Marçal é uma consultoria americana Já há mais de 40 anos atuando aí nos Estados Unidos A gente está presente em seis continentes Mais de 9 mil funcionários Aqui no Brasil já há mais de 20 anos Também presente Diversos clientes Serviços de consultoria financeira e de gestão Há quatro anos a gente trabalha Tem uma área específica para esportes e entretenimento A gente já atuou em vários clubes de futebol Mencionando alguns deles O Cruzeiro, o Curitiba, o Figueirense Corinthians E agora a gente está começando aqui com o Santa Cruz O projeto aqui a gente dividiu em duas fases Então quando o presidente fala em um prazo de até 90 dias É a fase 1 Na fase 1 a gente vai construir em conjunto com o clube Um modelo, um plano de negócios de longo prazo Entendendo como que seria uma SAF do Santa Cruz Pensando então na transferência do negócio de futebol Para uma empresa nova Paralelamente a gente vai entender qual a melhor estrutura Qual é o tipo de investidor que se adequa Para o futuro do Santa Cruz Que é o que eles buscam, o que eles almejam O que vocês almejam no caso Vai auxiliar Tendo sucesso nessa primeira análise Nas aprovações internas Seguindo todo o rito previsto aqui no estatuto A gente busca investidores A gente vai trazer grupos de investidores Acho que é super importante dizer A gente não chega aqui hoje já com um investidor na mesa A gente vai construir junto Vai entender qual que é o modelo que cabe melhor ao Santa Cruz Então se é um investidor financeiro Se é um investidor internacional Se é nacional Enfim Isso a gente vai construir junto E tendo as aprovações A SAF constituída A gente já fez isso Acho que a primeira SAF do Brasil foi o Cruzeiro Então a gente estava lá junto Em toda a Constituição Não fazendo a parte jurídica Mas fazendo a parte técnica Da Constituição E aí a gente Tendo isso tudo ocorrendo A gente entra na fase 2 E faz a implementação e a transição Do Santa Cruz Associação do Futebol Para a SAF Então esse é o nosso projeto Acho que tem bastante ansiedade aí de todo mundo Mas a gente vai correr atrás aí De cumprir até mais rápido do que esses 90 dias Mas construir com calma E sempre pensando no futuro do clube Só para o torcedor entender Vocês nesse momento indicam Ou vocês auxiliam apenas na negociação com a SAF Vocês têm essa capacidade de indicar Ou vocês vão analisar O que é que a proposta da SAF Vai apresentar do investidor E vão orientar o Santa Cruz Só para explicar para o torcedor Que talvez não entenda muito Como é que vai funcionar Esse trabalho agora Obrigado Bom, boa tarde A gente vai construir em conjunto com o Santa Cruz Um modelo de SAF Uma sociedade anônima do futebol E apresentar e buscar investidores Que atendam esse modelo Que o Santa Cruz construiu Junto conosco Então a gente vai construir junto A gente não vai indicar A gente vai buscar os investidores Mas em um modelo que faça sentido para o clube É isso que a gente vai fazer Boa tarde Túlio Já foi conversado com o Bruno Rodrigo Já falei em outras entrevistas Inclusive com a Rádio Jornal O modelo que ele espera que o Santa Cruz tenha Isso já foi conversado com vocês Já foi sugerido a vocês Vocês já dão um certo aval A essas sugestões que o presidente dá a vocês? A gente já conversou sobre o modelo A gente vai perseguir esse modelo junto a investidores Mas de novo, a gente precisa construir um plano Execuível de negócios Para conseguir atrair interessados Na gestão futura da SAF Então sim, a gente está alinhado inclusive com o modelo Mas agora é buscar potenciais investidores aí Que também estejam alinhados com esse modelo Boa tarde Aqui O prazo é de 90 dias, né? Foi falado para ter esse processo Mas pode acontecer antes E de que maneira concreta o torcedor Que está ansioso por essa situação da SAF Porque não vem de hoje Já vem de praticamente mais de um ano que se fala nisso De SAF E sempre quando se fala na questão de SAF Perdão Tem muitas dúvidas São 90 dias Ok Mas o torcedor O que é que ele pode ter de concreto Após esses 90 dias Que vocês fizerem uma análise E de fato assim, ó Vai ser esse modelo E senão esse aqui vai caminhar Obrigado Boa tarde Esse momento de ansiedade A gente já conhece bem, né? A gente Tivemos outras situações Outros clubes que a gente participou do investimento Curitiba e Cruzeiro e Figueirense Só para nomear aqui os casos As situações Acho que o segredo é comunicação, né? É a gente conseguir se comunicar com o torcedor A gente não vai ficar escondido por 90 dias Acho que aí a gente combina aqui Alguns momentos aqui De trazer essa informação para o torcedor E 90 dias é o prazo que a gente nos deu, né? Mas é claro que a gente sabe Que a situação e o momento do ano, né? Você já tem que se preparar Para o início da próxima temporada Então a gente vai fazer Correndo mais com qualidade, né? Então 90 dias É para a gente conseguir ter um prazo E ter uma data aqui Mas o nosso compromisso com o clube É conseguir realizar isso o mais rápido possível Então a ansiedade eu conheço Sei que existe Mas a gente vai comunicar com o torcedor Conforme for seguindo aqui Avançando nesse trabalho Aqui, boa tarde Clisman Gama do NA45 Gabriel Tanto para você Quanto para o presidente Bruno Rodrigues A gente sabe que, claro Em todas as negociações assim Há questões de De negociações que vão estar em sigilo E é parte normal de todos esses trâmites Mas Quais tipos de informações Ao decorrer desses 90 dias E também das outras fases do projeto Que o torcedor poderá ter acesso E até em busca dessa transparência também Do que será essa nova SAF do Santa Cruz Bom, é difícil responder Porque a gente ainda não Já iniciou o trabalho Mas não tem nada a apresentar Mas acho que Parte do que a gente tem que demonstrar Para o torcedor Que no fim do dia É o nosso grande motivador de existir Do Santa Cruz existir É conseguir demonstrar O que a gente vai O que a gente vai transferir Para o futebol Quanto Quanto de investimento a gente consegue Ou a gente necessita fazer por ano Para conseguir Reacender As primeiras divisões Aqui do campeonato nacional Então a gente tem que construir Essa história A gente tem que construir E junto com o investidor Toda uma análise E compromisso de investimento Em estrutura Em infraestrutura Então quando eu falo De SAF Eu não posso só pensar Em atletas Em atletas de base Eu tenho que pensar em estrutura Centro de treinamento Estádio Isso tudo tem que fazer parte do estudo E quando a gente for avançando Tendo números A gente vai Vai marcando aqui Para comunicar com vocês E com o torcedor Boa tarde Boa tarde Rodrigo Raposo Do Caste FC Boa tarde à mesa Boa tarde a todos Estão aqui Quando Quando se começou Esse assunto de SAF Aqui no clube Se falava no modelo Né De 90% 10% Do clube Que não estaria O patrimônio envolvido Como vocês já conversaram E já chegaram A um entendimento Esse novo modelo É muito diferente Do inicial Ou continua tendo como base O inicial Presidente Boa tarde Rodrigo Prazer tê-lo aqui conosco Veja Na realidade Eu externei isso Em algumas entrevistas O nosso desejo Da diretoria É fazer Inicialmente Nosso modelo Apartar o patrimônio Como eu disse Desde o começo Tá O percentual Iria ser discutido Mas a princípio Seria 90 a 10 E E ao mesmo tempo A SAF tomaria conta Do futebol profissional Futebol de base E futebol feminino Esse é o nosso entendimento Esse Essa contratação Esse diagnóstico É justamente Para a Aura de maçal Adentrar o clube Ter todas as informações Possíveis E construir um modelo Negócio que seja Factível Seja possível Ser feito Então isso pode Ser alterado Ao longo do processo Mas a ideia inicial É essa Só que Repetindo Mais uma vez Esses números É que vão nortear Até para trazer Os investidores E fazer um plano De negócio sustentável Então a linha Mais ou menos É nesse sentido Mas é evidente Que isso vai ser construído A várias mãos Vamos dizer assim Diego Gondim Do Caste Coral Gabriel Seja bem-vindo Ao Santa Cruz Presidente Boa tarde 20 pessoas de melo O Álvaro Maia também O presidente Em algumas entrevistas Ele detalhou Que Inclusive já tem Investidores Com quem ele já conversou Que está Alinhado E estão já Adiantados Para fazer A safra do Santa Cruz Você já entrou em contato Com algum desses investidores E o que é que pode Adiantar Para o torcedor do Santa Cruz Bom Eu não consigo Adiantar muita coisa O que eu posso falar É que a gente Álvares e Marçal Em outras Outras situações A gente conversa Com bastante gente Interessada Em conhecer clubes de futebol Em investir Em clubes de futebol Não há gente do meio Que a gente conversa Tem gente do meio Mas aí eu volto a dizer A gente tem que entender Qual o modelo Que a associação Santa Cruz Futebol Clube Quer E qual o modelo Que Também Atrai O interesse De investidores Então a gente conversa Então a gente conversa Com bastante gente Tem gente Que faz sentido Nesse modelo Que a gente falou Sem patrimônio envolvido 9010 Mas de novo Agora a gente Precisa montar Um plano de negócio Para demonstrar Que faz sentido E que vale a pena Acho que o torcedor Que possa ser executado Dentro da experiência De vocês Quais são os pontos Que você pode encontrar Aqui no Santa Cruz Que Beleza Esse plano Pode dar certo Aqui Que você já detalhou Que a Álvares Marçal Já pode perceber Bom, acho que o O tamanho da torcida Que no fim do dia É quem você atende E quem faz o negócio Futebol girar É algo muito atrativo Então quando você Pensa em clubes De futebol Ali Que estão querendo Fazer sua SAF Trazer investidores Tem que fazer muito sentido Para o investidor Ele Conseguir Entregar para o torcedor O que o torcedor Espere E o torcedor Também gerar Receitas para o clube Para ele ser sustentável Então acho que Esse é o grande Atrativo Quando você pensa Essa torcida Enorme que tem O Santa Cruz A representatividade Que ele tem No futebol brasileiro E no futebol regional Acho que são Os grandes atrativos Para um investidor Aqui Quando a gente fala De Santa Cruz Eu pedi aqui Para fazer mais uma pergunta Eu queria saber Como é que está Essa relação Da RJ Da recuperação judicial Com prazo Que tem Para se executar Uma SAF Que a recuperação Vem para sanar O clube Com o dinheiro Que entra da SAF Como é que está Essa relação Se existe Entre aspas Uma pressa Um momento De acelerar Por conta da RJ Eu gostaria Que vocês comentassem Sobre isso Não sei quem poderia falar Com a capacidade Primeiro porque Se comunicando Com a torcida Com a torcida E mostrando Que a gente Tinha uma preocupação De conseguir O melhor parceiro E hoje Estou convicto Que nós conseguimos O melhor parceiro Por que? Relembrando A lei da SAF É uma lei muito recente 2021 E você vê que Foram feitas Várias SAFs No Brasil Afora Algumas deram certo E outras deram muito errado Inclusive Isso serve para a gente Isso é um ponto positivo Até para não repetir Os erros De outros clubes Então O nosso entendimento Da diretoria Foi justamente Ser muito zeloso Ter muito critério Na Na contratação Desse assessoramento Para que? Para que a gente Não pode voltar atrás Imagine Eu tive Nós tivemos Na realidade Possibilidade No primeiro semestre Inclusive De assinar Com algumas Outras empresas Tenho certeza Que a gente estaria Arrependido hoje Então É para tranquilizar A torcida Mostrar que Alguns acham Que a gente está Atrasado Não estamos atrasados Mas que O momento Certo De a gente Firmar essa parceria Foi agora E depois de avaliar Todo o mercado Então Ávores e Massal Se juntam ao Santa Cruz Com a expertise Que eles têm No futebol Relembrando É uma lei nova Desde 2021 Mas a empresa Já tem o seu departamento Lá de Ligado ao esporte E evidentemente O futebol É o carro-chefe Mas Eu tenho certeza Absoluta Que o momento Oportuno O momento Correto Foi esse Que nós conseguimos Exaurir As negociações E trazer Uma grande empresa Uma empresa multinacional Líder no mercado mundial Para dentro Do Santa Cruz Existe um prazo Da recuperação judicial Para que ela Finde Ou ela está parada Como é que está Essa situação Não existe Na realidade A gente Enquanto clube A gente tem que apresentar Uma proposta Para poder viabilizar Logicamente Na Assembleia de Credores E aí repetindo A gente não tem como Hoje Apresentar essa proposta Porque a gente não é receita Para isso Essa receita Vai adivinhar Efetivamente Da SAF Então A gente está Com os prazos Realmente Correndo contra o tempo Os prazos estourados Vamos dizer assim Mas Eu acho que Esse pontapé Que nós damos Hoje aqui É um dia Eu acho que Muito importante Para o clube Porque a gente Sai efetivamente Do campo Das especulações Das possibilidades Para tornar Viável A construção A criação Da nossa SAF Presidente Eu tenho uma pergunta Para fazer Para o Adriano Lucena Que foi informado Que ele estaria aqui Ele em algumas entrevistas Ele falou que Teria Entre aspas Uma SAF Também Para o patrimônio A gente recebeu Uma informação Que inclusive Tem um investidor Inclusive Uma casa de apostas Que é baiana Que está bem adiantada Com o Santa Cruz Sobre o patrimônio Do Santa Cruz Acho que você pode Responder também O que é que tem Para o torcedor Que a gente está recebendo Um monte de mensagens Sobre isso Presidente Boa tarde Obrigado Boa tarde Gondinho Veja A questão do patrimônio É uma coisa Muito importante Para todos nós E como já Eu tenho dito A gente precisa De parceiros Para viabilizar O clube Você sabe Que o nosso estádio Tem 50 anos Um pouco mais Um pouco menos Enfim É o segundo maior estádio Do país Privado Você tem ideia Do tamanho Desse desafio E para a gente É importante É por isso que eu disse Que a minha defesa inicial É colocar o patrimônio Fora da SAF Logicamente Que pode chegar Uma proposta De que Incorpore o patrimônio Isso vai ser discutido Mas por que isso? Porque eu tenho certeza Que a gente consegue Nós conseguiríamos Conseguiremos Trazer parceiros Para investir No patrimônio Então a minha ideia Como é que seria? Faria um comodato De 25 anos Mais 25 Enfim O Nemes Rice Que você fala Tem pessoas Tem grupos interessados E eu acho que Esse também é um caminho Que nós vamos trilhar Porque É trazer para cá Empresas também Conhecidas No mercado nacional Internacional Que possam Modernizar nosso estádio Nosso patrimônio Fazendo uma parceria Como já existe Em outros clubes Então isso é uma realidade A gente está discutindo isso Para que a gente possa Efetivamente Trazer parceiros Que investam No patrimônio do clube Presente João Batista Do canal Santa Cruz P.E. Ternamor Ainda continuando Sobre esse do patrimônio Essa fachada Do Santa Cruz Vai ter uma prioridade Para vocês concluir? Pois não É Até engraçado Obrigado pela pergunta É até engraçado isso Porque Essa é uma Vamos dizer assim Uma prioridade Do clube Da diretoria E a gente sabe Também da ansiedade Do desejo Da torcida Em ter uma fachada digna A altura do nosso clube Então Respondendo diretamente Nós já estamos Muito avançados Já Eu deveria assinar Esse contrato Na próxima semana Na próxima semana Assinar esse contrato E espero que a gente Faça Inaugure Entregue A nossa torcida Essa fachada O mais breve possível Penso eu Que é um sonho Que eu acho que é real Que a gente entregue Até o final do ano Isso vai depender Efetivamente Das negociações Que já iniciamos Vamos assinar Na próxima semana E como todos sabem A situação do clube É muito difícil Financeiramente Mas isso é uma prioridade Nossa Então repetindo Isso foi uma promessa É bom lembrar E também foi uma promessa Nossa De entregar isso A nosso torcedor E vamos fazer Então a gente espera Fazer isso Até o final do ano Do mais tardar Em janeiro próximo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Gabriel Meu nome é Breno César Do Beberib 1285 E a pergunta vai ser Para o Gabriel Álvares e Massal Ela pretende criar Algum tipo de FIP Para vender cotas Para as pessoas Poderem participar Assim como O molde do Curitiba Bom No caso do Curitiba O FIP foi criado Pelo investidor Pela Tricorp Então Quem poderia dar Essa resposta Seria o investidor Eu acho que é um modelo Que funciona É um modelo Em que você consegue Agregar Vários investidores Mas em um único veículo Essa A grande vantagem Do FIP Então acho que é possível A gente tem que De novo Conversar Entender E trazer O modelo Que funcione Para o Santa Cruz Seja mais de um investidor Seja um único investidor Enfim Acho que é por aí O caminho Eu não consigo te responder agora Mas é possível Que seja através de um FIP O investimento No veículo da SAF É Ei! Ei!